Nesse vídeo eu vou te mostrar um aplicativo que vai te pagar R$35,00 por cada indicação e vai te dar R$7,00 e você já pode sacar na hora quando você se cadastrar. Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar passo a passo. Fala aí pessoal, beleza? Estou falando para vocês aqui, é o Paulo, galera, e bom, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo sensacionível. Ele está a outro nível de insanidade no momento, tá bom? Você tem que aproveitar agora que ele lançou esses dias, mas só que ele já está crescendo muito rápido. E mesmo se você já tiver usado o código na outra família dele, no outro aplicativo dele, você vai conseguir usar o código novamente. E antes que eu te fale qual é esse aplicativo, né? E peço que depois que eu falar qual é o aplicativo, gente, vocês continuem o vídeo por menos uns 30 segundos que eu vou te convencer a você baixar esse aplicativo e você vai entender, tá bom? Por que eu vou estar te falando isso? Até eu mesmo não queria baixar, mas depois que eu baixei eu vi que compensa muito. Então, galera, antes que eu te fale, já entra aqui no canal, é só você abaixar a tela aí, clicar em se inscrever e deixar o like, que aqui no canal tem vídeo dia sim, dia não, todas as 11 horas da manhã. Eu vou estar te ensinando como você vai estar ganhando muito dinheiro aqui na internet. Passo a passo, todo dia sim, dia não, tem vídeo novo aqui, então já se inscreve e não perde. Então, gente, é esse aqui, é o TikTok Lite, tá bom? Eu vou te explicar pra vocês, eu já usei o código no TikTok normal, mas só que no Lite eles estão deixando você usar mais uma vez. E quando você usa o código, pode ver que eu nem usei o código ainda, que eu vou estar usando o código de um de vocês que deixaram aqui no comentário. Quando vocês baixarem o Kawaii, tá bom? Vocês vão estar vindo aqui, ó, e vai estar abrindo a sua tela inicial. Você clica nessa moedinha aqui em cima, você vai estar abrindo essa tela, vai estar aparecendo essa tela aqui pra vocês, gente. Vocês vão vir aqui em digitar código e vai estar colocando esse código que vai estar aqui na descrição do vídeo e vai estar nos comentários fixados, que é o meu código de convite, tá? Que vocês vão já estar ganhando, começando com 5 reais. O código é esse aqui, tá? O código é esse aí, K76643132. É mais fácil você vir aqui nos comentários ou aqui na descrição e copiar e colar por causa que vocês podem estar usando o código de qualquer outra pessoa, tá? Esse é o meu código, eu peço vocês de coração, já que eu estou ajudando vocês, que vocês já vão estar vendo aqui, ó, Kawaii Lite na Google Play. É 25 MB só, pouca coisa, você baixa aqui rapidinho e já sai convidando todo mundo. Porque o Kawaii normal tem 1 bilhão de downloads, esse aqui tem 100 ainda, 100 milhões só. Então tem muita gente que ainda não usou o código. Você manda pro seu amigo aí que já tem um Kawaii, fala, baixa o Kawaii Lite aí, você vai ganhar 35 reais por cada pessoa que usar o seu código. Então, gente, é uma perca de tempo você não baixar o Kawaii Lite aqui na Google Play. Eu vou deixar o link pra vocês baixarem também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra facilitar pra vocês. Ele tá colocando... Lembrando, eu não preciso colocar o meu código, tá bom? Eu não vim aqui divulgar o meu código pra vocês. Eu vim aqui... É porque se vocês não tiverem outro código, podem estar usando o meu. Lembrando que você não pode usar o código de quem usou o seu código, tá bom? Então, se você não tiver ninguém, pode ser aí que vocês usem o meu. Aqui também tem o mesmo esquema do Kawaii lá, que você pode estar vendo vídeos aqui, ó. E carregar a bolinha e tá ganhando... Aqui são rubis, né? Mas isso aqui é dinheiro. Você vai ganhar aqui as moedinhas e você troca por dinheiro no final do tempo. 10 mil, 1 real. Bem simples de se entender, né? Tudo certinho. Então é isso, galera. É bem simples. No vídeo não tem nenhuma relação, não tem nada. O que eu só vim falar pra vocês é mesmo que o TikTok Lite, ele tá pagando imensuravelmente muito. É muito dinheiro que tá saindo desse aplicativo. Então você não vai perder nada baixando aqui, usando o meu código, claro. Mas eu tô pedindo o meu código. É lógico que eu tenho que dar uma mendigada, né? Mas vocês não entendem, né? O que vocês também queriam que eu usasse esse código. Mas eu tô usando se vocês não tiverem, né? Se eu tivesse te ajudando aqui e te explicado isso. Que se você já... Porque no meu caso, eu já usei o código no Kawaii normal. E eu tô conseguindo usar o código aqui novamente. Eu não... Lembrando, tá, galera? Eu vou estar usando o código de um de vocês aqui. Então quando vocês baixarem o Kawaii Lite, vocês vêm aqui, ó. E clica aqui em convidar um amigo. E vocês vão estar vendo o seu código de convite. Que no meu caso é esse aqui de cima. Mas vocês vão estar vendo, sei o que, ó. Vocês cliquem em copiar. Volta aqui no vídeo e coloca nos comentários. Que se eu, caso, fizer outro vídeo do TikTok. Eu vou estar gravando, eu usando o seu código. E você vai estar vendo, né? Que eu usei o seu código mesmo. Mas se caso eu nunca fizer outro vídeo do TikTok. Eu vou usar o seu código. E posto aqui na página de comunidades aqui do canal. E você vai estar vendo que eu usei o seu código, tá bom? Então vocês podem ter certeza que eu vou estar usando o código. Então já vim aqui no link na descrição. Já baixe aqui o seu TikTok Lite. E já vim aqui usar o código. E já ganhar seus R$7. E vocês já podem estar vindo aqui, ó. E sacando na hora. No mesmo segundo que você já baixou o aplicativo. Você já saca, manda pra sua conta seus R$7. Já dá pra você comprar aí um refri. Acho que um refri, acho que vai dar mais que R$7. Dependendo do refri, você compra até dois. Você compra até um it. Que eu não tenho nada a ver, sabe? Então vocês baixem aqui o TikTok. E vêm ganhar dinheiro, tá bom? Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até depois de amanhã. E até depois de amanhã.